Olá, está no Alinformativo TV Aledas. Vamos começar atualizando os dados da Covid-19. Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, informa que foram registrados três casos novos e um óbito. As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe apontam que estão internados no momento cinco pacientes. São três na rede pública e dois na rede particular. No que se refere à imunização, 87,54% da população foi vacinada com a primeira dose e 80,68% com a segunda. Além disso, 59,80% foi vacinada com a primeira dose de reforço destinada à população maior de 12 anos e 28% com a segunda dose de reforço para a população maior de 18. Agora o assunto é sobre o concurso do INSS. O Instituto divulgou nesta quinta-feira o edital para o concurso com mil vagas para o cargo de técnico do Seguro Social. A remuneração bruta inicial é até R$ 5.905,00. De acordo com o órgão, o objetivo é reforçar o quadro de pessoal e melhorar os serviços prestados à população. Para participar do concurso, o candidato deverá ter ensino médio ou curso técnico equivalente, concluído até a data da posse e com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Das mil vagas oferecidas, 708 são para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 destinadas a pessoas negras. O concurso será realizado em duas etapas. Provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório e curso de formação de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 27 de novembro. O curso de formação será realizado nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. As inscrições estão abertas a partir de hoje e poderão ser feitas até às 18 horas, horário de Brasília, do dia 3 de outubro, somente pela página sebrasp.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 e poderá ser pago até o dia 21 de outubro. Bem, para finalizar a Escola do Legislativo, órgão da Assembleia Legislativa de Sergipe, sediará uma oficina da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho Fundate. Será debatido o Turismo de Base Comunitária, TBC. Os cursos serão realizados nos dias 19 e 20, das 13 às 17 horas, com o tema Turismo de Base Comunitária, entendendo como funciona o TBC. O público-alvo é composto por turismólogo, tecnólogo em gestão de turismo, coordenador de agência de viagem, jornalista de turismo, influenciador digital ou blogueiro de turismo. O objetivo é explicar o funcionamento deste tipo de turismo, já que a procura tem aumentado por roteiros que proporcionam vivências singulares sobre a cultura local de um destino. Todos os alunos que frequentarem as aulas receberão certificado de conclusão. O Informativo TV Alese volta daqui a pouco com muito mais informação. Acompanhe as nossas redes sociais. Um abraço e até já!